Bom dia a todos e todas, com grande prazer que, como coordenadora da Cátedra de Estudos Irlandeses WBH na USP, do início ao projeto Ulisses Sem pelos olhos brasileiros, com a presença do excelentíssimo embaixador Sean Roy, embaixador da Irlanda, em Brasília, a presença da professora doutora Munira Mutran, diretora honorária da Cátedra, que nos dará o prazer de ouvi-la fazendo a introdução à obra de James Joyce, Ulisses, a Natália Silva Araújo, representante da embaixada da Irlanda, em Brasília, e os meus queridos colegas da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, co-organizadores desse projeto aqui na USP, o professor doutor Luiz Cláudio Mubarak e o professor doutor Almir Almas. Sei que muitos de todos os que estão assistindo estão ainda aproveitando de suas férias de verão, ou outros ainda concluindo o ano letivo de 2021. Por esse motivo, eu agradeço muitíssimo sua presença e interesse na palestra introdutória de hoje, e que vai abrir o ciclo de leituras do capítulo 7 do Ulisses, nos próximos dia 9 e 10 de fevereiro. Mas por que o capítulo 7? Todos se perguntarão. Então, tudo começa com a iniciativa da embaixada da Irlanda de fazer uma competição em 18 universidades brasileiras para comemorar o centenário da publicação de Ulisses, obra de Joyce, composta por 18 capítulos. A USP foi designada o capítulo 7. Então, a Escola de Comunicação e Artes da USP, em parceria com a Cátedra e com o apoio da Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional e a Serreintes da Fefeleche e da ECA, foi lançado o edital da Embaixada da Irlanda, Ulisses Sim, pelos olhos brasileiros, no início de janeiro. Agradeço aos colegas da ECA, aqui presentes, coorganizadores, como eu já mencionei, desse projeto na USP, por todo o seu apoio, experiência e conhecimento para tornar realidade este novo desafio, que é a pintura de um mural do capítulo 7 no campus da USP. Antes de passar a palavra para o excelentíssimo embaixador da Irlanda, Sean Roy, que explicará junto com Natália brevemente o espírito do concurso, eu vou apresentar aos colegas o professor doutor Luiz Cláudio Mubarak, professor titular do Departamento de Artes Plásticas, chefe do Departamento de Artes Visuais, docente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e ao professor doutora Mira Almas, professor associado, chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, docente do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais e coordenador do Lab Arte Mídia e do OPTED, para dar umas pequenas palavras a todos nós. Por favor, Cláudio. Bom, então, antes de qualquer coisa, muito bom dia para todos, todas que nos acompanham aqui, não é? Em especial para a Laura e para a Mira, para o Sean e para o Almir, né? É com muita satisfação que eu integro esse time, não é? Para tentar coordenar tudo que vai acontecer em torno desse concurso e serei bastante breve, obviamente, mesmo porque eu não sou da área de letras, mas tem uma coisa que promove um encontro aqui muito intenso entre a área de letras e a área de artes plásticas ou de artes visuais, como a gente costuma falar hoje em dia, que é a imagem, não é? Então, como é que a gente vai extrair imagens de um livro tão poderoso quanto o Ulisses, que é pleno de imagens, infinitas imagens, transbordam o tempo todo e congelá-las numa pintura ou, enfim, numa imagem mural, não é? Que vai ficar, que vai permanecer por um tempo exposta aos muitos olhares. Eu acho que esse é o nosso grande desafio de saída, não é? Que já é bastante intenso enquanto desafio em vários planos, não é? Uma outra coisa que me satisfaz muito também é que, nesse ano de 2022, no Brasil, nós vamos falar muito de modernos e de modernismos, anos, não é? Por causa da semana de 22, de 1922. Então, também fazemos 100 anos nesse sentido. E a presença fabulosa do James Joyce nessa comemoração, no melhor sentido da palavra, é um incêndio de de imaginação, não é? Porque, como eu disse, eu não sou da área de letras, mas eu sou um leitor de Joyce já bem antigo, desde os meus 16, 17 anos eu comecei a tentar decifrar esse gigantesco enigma, né? E uma das coisas que me chamou sempre muito a atenção e cada vez mais, quanto mais eu fui conseguindo entrar mais uma camadinha, né? Nesse poderoso texto, é que ele faz uma coisa que é o próprio moderno, né? Ele migra de um discurso, de um mundo mitológico para um discurso teológico e mistura isso com as fíngrias das nossas ações mais cotidianas, né? Fazendo desse poderoso bloco a vida, né? Como a gente realmente tem no nosso dia a dia, que é muito pouco estanque e que é realmente, de fato, labiríntica, cheia de epifanias, cheia de sequências que não se compreende muito bem, não é? E que ficam retornando, ou seja, o mundo de fato é, não só redondo, como coalescente, né? Todos esses acontecimentos vão se dando numa intermitência fabulosa e isso só, para mim, aumenta o desafio de transformar essas imagens que, no texto, né? São vibrantes, poderosas e infinitas em algo que se é menor, não tem muito como fugir disso, mas, de qualquer maneira, estou bastante entusiasmado e, mais uma vez, gostaria muito de agradecer o convite para integrar essa equipe, espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, um belo trabalho. Muito obrigado. professor Amir. obrigado a vocês e eu agradeço muito a Laura por ter nos procurado, né? Quando ela nos procurou, eu fiquei muito feliz e ainda mais sendo Ulisses, né? E Joyce, aí eu falei, comecei a contar para ela as coisas e a gente descobriu que nós já estivemos junto no Bloomsday, aqui com Haroldo de Campos, né? E foi muito legal de saber que a gente já esteve junto no momento desse, conhece, embora eu conhece, embora eu conhece, embora eu conhecesse pessoalmente, mas a gente já esteve naquele momento sem saber que estávamos no mesmo local e com o mesmo objetivo, que é comemorar Ulisses e Joyce. E eu fiquei muito feliz e quando ela nos procurou, a gente acabou... eu falei, olha, vamos além do mural físico, que aí eu teria que... falei, vou chamar o Cláudio, porque envolve artes visuais com o mural e o meu departamento sozinho não daria conta e a gente resolveu aqui na USP, além desse mural físico, também trabalhar com o mural eletrônico, que tem a ver mais com a minha expertise e o trabalho que eu desenvolvo aqui na ECA. E como nós estamos na ECA, que é a Escola de Comunicações e Arte, faz todo sentido ter todas as coisas juntas. E eu fiquei muito feliz e estou muito satisfeito de que a gente consiga fazer isso e o apoio substancial da embaixada, eu acho muito, muito bom esse casamento entre a academia, a embaixada, porque a gente sai da universidade, a gente realmente está num projeto de cultura e extensão, a gente sai de dentro do muro da universidade e, ao mesmo tempo, a gente traz também a comunidade para dentro da universidade para poder usufruir dessa obra de arte que vai ser realizada pelos nossos alunos. Então, eu vejo que é um momento de confluência muito legal e, como o próprio Cláudio já levantou, este ano também comemoramos os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 e, para mim, a Arte Moderna de 22 só tem sentido ser comemorada, como no caso também do Ulisses, se a gente avança nas novas maneiras de arte. Não tem sentido comemorar a Semana de 22 lendo poesia no teatro municipal. Isso, há 100 anos atrás, era radical. Hoje, o radicalismo é a gente estar na periferia, estar fora da universidade, estar com várias outras maneiras de fazer arte, inclusive a coisa da eletrônica, por isso a gente pensou vamos fazer também a eletrônica, porque tem a ver de trazer, avançar 100 anos e não apenas retroceder 100 anos. O nosso sentido aqui não é retroceder 100 anos, mas avançar 100 anos e o quanto a gente pode colocar uma cunha no tempo e na cultura. Então, nesse sentido, estou aqui e agradeço muito por ter sido convidado e creio que a aula da professora Munira vai nos ajudar muito a pensar e entender esse dilema Joyce-Ulisses. Muito obrigado. Muito obrigada, Cláudio e Almir, por suas palavras. E agora, a flor é sua, Sean, para apresentar esse maravilhoso projeto. Muito obrigado a todos e especialmente professora Munira e professora Laura e Almir e Cláudio também e minha nova amiga Natália. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade para dizer algumas palavras antes dessa palestra sobre o livro Ulisses. Com certeza, professora Munira representa um pilar central das ligações entre a Irlanda e o Brasil na área da literatura. Em sua pesquisa em estudos irlandeses, resultaram a Fundação da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, ABI, e criaram a Catedra de Estudos Irlandeses, WBI. Dentro de suas diversas publicações, destacaram-se o álbum de retratos em 2002 e a Batalha de Estudos Irlandeses, em 2015. Em 2008, o título da Dr. Honoris Causa em Literatura na Universidade, na National University of Ireland, Manaus. Em 2018, o presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, concedeu-lhe o Presidential Distinguished Service Award. Só três dias antes de eu chegar aqui no Brasil. E quando nós pensamos sobre Ulisses, com certeza é difícil. E eu li Ulisses pela primeira vez quando estávamos esperando nossa caçula. Nós ficamos duas semanas em África do Sul, e eu pensei, eu tenho essa oportunidade, essas duas semanas, para ler Ulisses. Eu li de novo durante a quarentena, e com certeza leva tempo, mas cada vez é uma nova experiência. Para os alunos que ainda não leram Ulisses, é um desafio, mas é muito gratificante. Então, com o nosso programa, a Embaixada e o Conselhado Geral em São Paulo vai comemorar esse ano com vários eventos, incluindo o lançamento de um selo comemorativo, como o Correios, e o concurso cultural Ulisses 100, pelos Olhos Brasileiros, que também conta com a participação da USP. Já falamos sobre isso. E nós queremos, nesse projeto, como os estudantes de literatura, interpretar cada capítulo do livro, e isso será apresentado com um mural artístico, em cooperação com os alunos da arte. Eu gostaria, nesse momento, de apresentar a Natália, que irá explicar um pouco mais sobre esse projeto. Obrigado. Obrigada, embaixador. Gostaria também de agradecer a todo mundo na USP pela oportunidade de a gente estar apresentando o nosso projeto. Estamos muito felizes com essa parceria. O nome do projeto é Ulisses 100, pelos Olhos Brasileiros. Para comemorar o centenário da publicação do livro Ulisses, de James Joyce, a gente vai estar selecionando 18 estudantes, são 18 universidades pelo Brasil inteiro, para fazer um mural, uma interpretação de cada capítulo do livro. A gente quer ver como que a juventude brasileira enxerga o livro 100 anos depois da sua publicação. E a USP ficou com o capítulo 7. O mural vai ser exposto na parede da universidade pelo período de um ano. E a gente está contando com vários professores, vários especialistas em estudos irlandeses, em James Joyce, na obra do Ulisses. Tenho certeza que essa palestra da professora Munira também vai ajudar muito os alunos a interpretarem o livro, que é difícil. Mas, como o embaixador disse, é muito gratificante a leitura. Estamos selecionando os estudantes até o dia 31 de março. E todos estão convidados a celebrar conosco. Ainda que não vá realizar a pintura, nós vamos ter muitos eventos paralelos para comemorar o centenário da publicação da obra. No dia 16 de junho, nós comemoramos o Bloomsday, que é um dia instituído para honrar o personagem principal da obra, o Leopold Bloom. Então, no dia 16 de junho, estaremos todos juntos comemorando, inclusive, o centenário da publicação da obra. E a gente pretende incentivar a arte e a literatura pelo Brasil, promovendo esse concurso cultural e permitindo também a transformação do espaço universitário. Como o professor Almir falou, é muito bom a gente estar em contato com todo mundo. A gente quer um trabalho inclusivo, que todos os alunos possam ter contato, possam estar andando pela universidade, ver uma parede bonita, uma representação dessa obra irlandesa, moderna, do século XX. Muito importante. E para mais informações, mais atualizações sobre o projeto, vocês podem estar vendo as nossas redes sociais, o nosso linktree, arroba Ulisse 100, que vai ter várias informações para apoiar todos os alunos na execução do trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Muitíssimo obrigada, Natália, embaixador Jona. Agradecemos demais essa iniciativa da embaixada e poder implementá-la em 18 universidades brasileiras. E nós estarmos lançando hoje aqui, junto com o professor Cláudio e o professor Almir, esse início do projeto dentro da USP. A USP, como um todo, não se restringe somente ao campus principal da USP, mas também todos os alunos dos diferentes campos que gostariam de participar desse concurso. E deixo vocês agora com a professora Munira Mutran, que nos brindará essa introdução ao livro de Ulisses. Nós nos vamos retirar e deixar a professora Munira na tela. Obrigada a todos. Então, é aqui. Acho que vou precisar do backstage que me ajude. Aqui vai aparecendo o remover. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer brevemente ao embaixador da Irlanda no Brasil, Sean Roy, aos colegas da USP, Cláudio e Almir, à Natália, à minha amiga e colega Laura, por me proporcionar, falar um pouquinho sobre o meu querido Ulisses. É um grande prazer estar aqui, estar aqui hoje, e a minha abordagem vai ser literária. Caberá aos candidatos ao painel ter uma interpretação visual do romance. Então, mais uma vez, Sean, muito obrigada por estar aqui, por nos prestigiar, por devotar algum tempo do seu dia para participar. Muito obrigada. Então, vamos começar. Eu tenho um roteiro, porque falar de Joyce, falar de Ulisses em 40, 50 minutos, sem um norte, sem um foco, é praticamente impossível. Então, eu vou seguir o meu roteiro. Fui convidada a apresentar Ulisses em seu centenário para um público específico, formado por aqueles que pretendem criar um painel de um dos episódios do romance, mostrando, de acordo com o edital, como a juventude brasileira interpreta o livro. A fim de examinar as dificuldades de leitura e releitura do famoso romance, eu... Bom, aí, o que eu vou fazer? Eu sentei e me perguntei. A quem se destina a apresentação? Ulisses para iniciantes ou para alunos de graduação ou pós, com conhecimento da história do romance de língua inglesa e que possuam um cabedal teórico sobre o gênero? Ou para especialistas em literatura comparada? Para historiadores, sociólogos, psicanalistas, estudiosos das artes plásticas e visuais? Então, eu cheguei à conclusão, decidi atender a sua curiosidade a respeito do Ulisses em uma abordagem de caráter geral, básica, que os prepare para a apresentação de Laura sobre o Éulo. A visão de conjunto é necessária porque os episódios intimamente ligados entre si têm efeito cumulativo. Embora as minhas informações sejam sucintas e pontuais devido ao tempo de que dispomos, o contexto delineado poderá, eu espero, iluminar o episódio escolhido. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a estrutura do romance. É fato conhecido que Joyce se apropriou da Odisseia de Homero, que data de 750 a.C., para usá-la como moldura de seu épico do século XX. E, para isso, o Joyce gostava muito de fazer listas. Então, ele fez um mapa dos episódios que iria explorar no seu romance. Eu devo lembrar a vocês que nem todos os episódios foram usados e nem na Ordem da Odisseia. Em 1930, Stuart Gilbert incluiu esse esquema em seu livro James Joyce's Ulysses. E, desde essa época, quase todas as obras críticas e novas edições do romance contêm ou discutem o famoso esquema. Eu acho que vocês já tiveram acesso a esse esquema e puderam dar uma olhadinha. Ele apresenta para cada episódio uma cena, a hora do dia em que ela ocorre, a arte, a cor, o símbolo e a técnica empregados. Mas, antes das considerações gerais sobre o conjunto do romance, eu acho importante voltar à fonte que fornece à Joyce a moldura, as personagens e os temas. Por que isso é importante? Porque ajuda a estabelecermos os paralelos homéricos do processo intertextual. Bom, eu sei que quase todo mundo já leu a Odisseia, eu acabei de reler e eu aconselharia vocês a fazer o mesmo, porque eu adorei reler a Odisseia. Mas, resumindo, Odisseu, famoso herói grego e rei de Ítaca, participou da Guerra de Troia ao lado de Aquiles, Agamemnon e todos aqueles heróis gregos. Após a vitória, ele empreende sua viagem de volta ao lar, onde Penélope, a fiel esposa e o filho Telemaco o esperam ansiosamente. No entanto, devido a uma ofensa ao deus Poseidon, que é Netuno, o nome latino, Odisseu é condenado a vagar pelos mares durante muitos anos, enfrentando grandes perigos, como os gigantes, a peixeira Circe, monstros, tempestades, rochas e redemoinhos. Devido a sua força física, coragem e audácia, ele a tudo vence e chega, finalmente, a Ítaca. Mas vamos voltar um pouquinho? Durante a ausência de Telemaco, durante sua ausência, Telemaco havia partido em busca do pai, enquanto Penélope, cortejada por inúmeros pretendentes à sua mão e, principalmente, ao trono, manteve-se fiel ao marido. Quando Odisseu, com a ajuda dos deuses, num ato de vingança e violência, mata todos os pretendentes, é reconduzido ao trono. Então, esse é o resumo. Na versão moderna do épico, o enredo e os temas homéricos são seguidos de perto, tanto para dar forma a Ulisses, que é o nome latino de Odisseu, como para moldar o universo caótico do século XX. Joyce recria os episódios por meio do cômico, da paródia ou da sátira, com o objetivo de revelar o anti-heroísmo do homem moderno. Nós não temos Odisseus. Tal processo de transposição foi definido por Edmund Wilson, em 1931, como o princípio do palimpsesto, técnica, que se assemelha, todos vocês conhecem, ao processo de reaproveitamento de pergaminhos por escribas de mosteiros medievais, quando raspavam um texto para escrever outro. E após esse procedimento, alguns elementos do texto antigo apareciam em novo, resultando, então, em terceiro, com diferentes efeitos. O método adotado por Joyce foi ironicamente sintetizado por Ezra Pound em sua elogiosa recepção do Ulisses. O nosso autor, diz ele, o nosso autor invadiu a propriedade do épico para caçar e pescar. Fim da citação. Mas Joyce não pescou e caçou apenas no épico. Ele invadiu o grande número de obras literárias de todos os tempos. E é claro que hoje eu não posso falar sobre esse aspecto. Só registrar. A Odisseia de Bloom, do dia 16 de junho de 1904, que nós comemoramos durante 20 anos em São Paulo, com a Aroubo de Campos, como o professor Daerca mencionou, os líquidos, caminhos, dos escorregadios, Deus do mar, por onde a Odisseu vagou por tanto tempo, são o labirinto das ruas da cidade naquele dia. Esse labirinto, vocês se lembram, já aparece em Dublinenses, em 1914, e é muito importante para o livro de contos. Bom, agora, já com certa noção da estrutura do Ulisses, eu proponho discutir, dentre inúmeros aspectos que eu poderia abordar do romance, três questões. A primeira, como o Joyce trabalhou os paralelos homéricos? A segunda, qual a diversidade de recursos empregados? Eu acho que isso que importa para vocês. E, principalmente, apontar na jornada de Bloom, quais os perigos e tentações por ele enfrentados? Em um único dia, o tempo se expande ao máximo, abarcando várias vidas. E nota-se um imenso contraste entre Odisseu, com sua força, agilidade mental, mas não a sabedoria. E Bloom, homem comum, de meia-idade, judeu-irlandês, cuja esposa é infiel e o filho morreu logo depois de nascer. A grandeza do protagonista vai ser revelada lentamente ao longo do longo dia. Quando percebemos que, ao contrário de Odisseu, que foi agente da história, história com maiúscula, vocês se lembram que foi ele que idealizou o cavalo de Troia, com o qual eles invadiram a cidade e ganharam a guerra. então ele participou dessa história. Bloom, como todo homem comum, e aqui eu lembraria outra fonte de Joyce, o famoso Everyman, todo mundo. Bloom está inserido na pequena história, petite histoire. Suas tribulações são de outra natureza, ao se confrontar com elas, ele demonstra sabedoria, compaixão e bondade. Então, agora vamos ver os episódios. Os três primeiros episódios do Ulisses são dedicados a Stephen Dedalus, já nosso conhecido do retrato do artista quando jovem de 1916, que termina com o adeus de Stephen à Irlanda, numa cena muito bonita. Vocês deveriam reler o artista quando jovem. Agora, de volta, devido à morte da mãe, Stephen continua sendo um jovem rebelde, arrogante, centrado em seus pensamentos e centrado em si mesmo. E é o oposto do ajuizado telêmaco. Vocês sabem que na Odisseia sempre as personagens têm um adjetivo que os caracteriza para que telêmaco é ajuizado, para Penélope sensata. A presença de Stephen no Ulisses reforça a ideia do efeito cumulativo que eu mencionei. Não só dentro do romance de 1922, mas em toda a obra de Joyce, das obras anteriores. Ele ainda protagoniza Silla e Caribe diz e divide com Blum gado do sol, Circe e eu meu. Assim, excetuando-se ainda o episódio Penélope, do famoso monólogo de Molly Blum, a maior parte do romance trata das peripécias de Blum naquele dia pleno de perigos, como a autocompaixão, o desejo de vingança, a violência, o desejo de se matar. Lembram-se que seu pai cometeu suicídio. E o dia também é pleno de tentações de fuga da realidade através das drogas, do sexo sem amor ou da religião. Então, agora para Calypso rapidamente, em Calypso vemos Blum pela primeira vez. Cuidadosamente, ele prepara o de jejum da esposa e o seu. É carinhoso com a gatinha, que corresponde a Argus, o cão de Odisseu, ele prefere a gata, e está vestido para o enterro do vizinho e amigo Paddy. A narrativa, cheia de detalhes de um dia comum, é classificada como madura. É óbvio, ele é de meia-idade, em oposição ao juvenil do Stephen. Em Calypso, um dos perigos a encarar refere-se à passagem do tempo e à velhice. Ele pensa, manter isso para sempre, teoricamente, nunca ficar um dia mais velho. Entretanto, imagens da morte o assaltam. Lago vulcânico, mar morto, nem peixes, nem plantas. um mar morto numa terra morta, cinza e velha. Desolação. Essa desolação, não vou falar porque não temos tempo, mas está também em 22 no T.S. Eliot, Wasteland. Bloom lembra do pai. Pobre homem. É. talvez tenha sido melhor para ele. Já não adianta pensar mais nisso, deixar passar as coisas, esquecer. Não pensar, esquecer, é a tentação principal em Ulisses de um episódio da Odisseia elotófagos. Esquecer através de drogas como o álcool, soníferos, clorofono, todas as drogas atuais, que eu nem vou mencionar, ou do vício do jogo, ou da religião, outro tipo de ópio, ou da atitude de não fazer nada. E esse é o pior perigo. lembrando o Hélio outra vez, não agir, ficar sem ação, sem fazer nada. Na Odisseia, este brevíssimo episódio relata a chegada de Odisseu e os companheiros à terra dos comedores de lótus, uma flor doce como o mel. e eles vivem naquele dolce valiente por causa da flor. Alguns experimentam a flor, os gregos, e se deixam ali ficar sem pensar no regresso. O herói os leva à força para os barcos e eles estavam desfeitos em lágrimas porque queriam ficar, queriam não fazer nada. Joyce lança a mão da breve alusão à flor que deleita, vicia e faz esquecer para explorar ao máximo a questão da fuga da realidade. Blumen Lotófagos caminha pela rua aflanando, já antecipando os prazeres do banho turco. Boiando não pensaria em nada. Entra em uma igreja católica. Ele queria, ele gostava de experimentar tudo. Ele é judeu, mas ele quer ver o ritual. Assiste à missa, mas o ritual com velas, flores, preces, incenso e água benta, o padre entoando, ó Deus, nosso refúgio, nossa força, não o convence. pensa ele, aquilo é triste consolo, fraude piedosa. Ao ir à farmácia, olha para as prateleiras e pensa no efeito das drogas, que, segundo ele, provocam envelhecimento depois da excitação mental. Letargia, pois. tanto em Calypso quanto em Lotófagos, o leitor se depara com diferentes maneiras de narrar. Eu passo a outro aspecto. Isso porque Joyce se propôs a usar todo tipo de experimentação em cada um dos episódios, como ele afirma em uma carta. Ele diz o seguinte, tentei escrever Ulisses de diferentes pontos de vista, com o mesmo número, e eu grifei, o mesmo número de estilos. Para quem se propõe criar um painel de um dos episódios, esta informação dá pano para a manga. então, diferentes estilos. Vamos ver em Éolo como é que acontece. Como vocês sabem, Éolo é o carcereiro e soberano dos ventos. Ele é filho de Netuno, que é o deus dos mares, e Netuno o encarrega de encarcerar os ventos, porque eles são muito perigosos, eles destroem tudo, então, ficam lá. E o Éolo toma conta deles. A cena, os escritórios de dois jornais diários, determina a maneira de apresentar o episódio, através de pequenos trechos que têm um subtítulo como se fosse uma manchete de jornal. A primeira delas é No coração da metrópole Ibernia. Saudade de Dublin. É uma alusão a uma das características da modernidade. Então, a modernidade aqui na Semana de Arte Moderna, na Paulissé desvairada que foi mencionado, essa característica já vem lá do século XIX, é o grande entusiasmo pelas metrópoles, Nova Iorque, Roma, Paris, Dublin, Londres, São Paulo. Isso já se notava no século XIX no Livres of Grass de Whitman, em que a paixão por locomotivas era quase uma paixão física de tocar as locomotivas, os arranha-céus, os bondes, os barcos, as máquinas, as multidões de Manhattan se faz muito presente, essa paixão. Em Eolo, todo esse burburinho da cidade aparece. O dia a dia de um jornal envolve muito movimento, barulho, tudo feito com velocidade. Ouvimos as máquinas que, segundo Bloom, podem reduzir um homem a átomos. E aqui eu concordo, porque eu detesto máquinas não sei lidar com máquinas. Bom, então nós ouvimos as máquinas e ouvimos gritos dos vendedores de jornais nas ruas. Bloom vai aos correios, TPO, aqui outra alusão, as comunicações, cartas, cartões, pacotes, telegramas, tudo mais. e ele vai ao TPO pelas ruas cheias de gente, bondes e carros barulhetos, o mundo moderno. Aliás, vamos passar para um outro episódio, Rochas ondulantes, que Joyce considera uma pausa na ação que é todo dedicado à metrópole. Então, vemos a paixão de Joyce outra vez, depois de Dublinense, o Dublin. em Dublin, às três horas da tarde, as pessoas percorrem as ruas fervilhantes em variedade de cenários. São esquetes, são pequenas cenas, não é? Que não têm ligação entre si. É uma pausa. Por exemplo, a cena do padre Comi, do marinho Bernetta, das irmãs de Steven, de Blazers Boylan, só para mencionar alguns, o episódio é escrito em estilo mecânico, óbvio, as máquinas, em pessoal. O jornal. Outra maneira de contar pode ser vista em Nausica, uma paródia das noveletes sentimentais da época vitoriana. Esse episódio é muito engraçado. Eu teria muita coisa para mencionar, mas eu vejo que preciso continuar. Nesse episódio há muito do cômico e o satíra. Se todo romance, Ulisses, é realmente uma paródia da Odisseia, em alguns episódios ela é o principal recurso, como, por exemplo, em Lestrígones. Esse episódio na Odisseia é o seguinte, os Lestrígones são canibais que devoram alguns dos companheiros. Há também canibalismo no Ciclopes. Esse é um breve episódio que também Joyce usa para estender um pouco. O canibalismo em Dublin é representado por uma cena desagradável em que Bloom entra em um restaurante para almoçar. As pessoas, todas elas grotescamente comendo, devorando, roendo ossos, esfaimadas no trabalho de mandíbulas, como diz o Bloom, aquele cheiro de comida, de gente, tudo isso o H. Bloom de nojo. Ele sai depressa e vai para um pub que ele conhece, o David Burns. O canibalismo do século XX, nesse episódio, vejam a diferença, consiste no seguinte, devorar as pessoas de diferentes maneiras, pelo ódio, maledicência, inveja, exploração dos mais fracos, exclusão. a lista em nove, nós poderíamos falar sobre os dias de hoje, as pessoas em situação de risco, etc. Para Bloom, nesse mundo, a verdade é uma só, cada um por si, unhas e dentes. A paródia é o recurso mais bem sucedido em ciclópolis. Na Odisseia, eu tenho que falar um pouquinho mais aqui sobre este episódio, porque é importante para ver o humor do episódio do Ulisses. Então, na Odisseia, o herói chega ao país dos gigantes, violentos e arrogantes. Polifemo, que também é filho de Netuno, então a gente tem muitas relações com Netuno, com os mares, o Proteu, no início, que é o velho do mar, que é de vinho, e Steven está vendo, querendo saber o futuro, olhando para o Proteu. Então, Polifemo, um deles, tem um olho só no meio da testa. Ele os aprisiona em uma caverna e devora dois deles para o jantar. na noite seguinte, com astúcia e coragem, Odisseu, não posso contar tudo, Odisseu oferece vinho a Polifemo e, quando ele adormece, fura-lhe o único olho. Por meio de ardis, todos, muito inteligentes os artistas, todos conseguem escapar. Já alcançando os barcos, Odisseu, insensatamente, insensatamente, gritem insultos para o gigante, que, enfurecido, arremessa imensa rocha em direção a eles, que conseguem fugir, felizmente. o ciclópez no Ulisses é muito engraçado. Bloom vai a um bar às cinco da tarde. Dentre os fregueses de sempre, destaca-se o cidadão enorme, é um nacionalista irlandês fanático. Ele e seu cão são muito violentos. O cão está sempre rosnando para Bloom. Nas conversas intermináveis, alguns já estão bêbados, outra vez a letargia, eles são maledicentes, mesquinhos, rancorosos e preconceituosos, como se todos tivessem um olho só. seguindo a tradição de Swift, Joyce usa o tom satírico, o ridículo e o exagero para criticar a sociedade irlandesa da época. E aqui há uma diferença grande. Nos outros episódios, Bloom é visto através do monólogo interior. aqui não. Há um narrador anônimo. Nós não sabemos quem é. Mas é muito bem construído por Joyce. Por meio de um narrador anônimo que usa uma linguagem super vulgar, obscena e tem atitudes racistas. ele é o dublinense que sempre pensa o pior das pessoas. Tanto o narrador quanto o cidadão têm antipatia superável por Bloom e se declaram antissemitas. Mas o leitor, conhecendo o protagonista de outros episódios, percebe que o narrador não é confiável, pois sabe que nosso herói é sensível, caridoso, gentil, pacífico. Mas não dessa vez. No conflito entre um homem de um olho só que ofende, agride e o que tem dois olhos bem abertos para a vida, Bloom, pela primeira vez, reage. Quase atacado fisicamente pelo cidadão, os amigos o agarram e o levam embora do bar num cabriolet. E o cidadão, enfurecido, toma de uma lata de biscoitos no balcão e atira em direção a eles, mas não os atinge. Numa cena hilariante, o cidadão atiça o seu feroz cão atrás do cabriolet, o cão sai latindo, as pessoas morrendo de rir e o Bloom em pé no cabriolet proferindo impropérios para o gigante de um olho só. falei bastante sobre o humor, a sátira, a paródia, eu agora vou falar um pouco sobre as sereias porque ali nós temos a mistura do trágico com muito mojo. Então, isso é uma outra característica do episódio. Antes de ir ao botequim, quando ele encontra o cidadão, Bloom passa pelo Ormond Hotel que tem um bar e uma sala de concertos. A Arte é a Música pois o episódio é as sereias, o órgão, o ouvido e a técnica comum. Queria Joyce imita a música. Considero este o momento mais doloroso da jornada de Bloom. Ele está muito triste. Ao ver Blazes Boyle flertando com as garçonetes, ele se lembra, citação, ele vai visitá-la hoje à tarde, linda a citação, e são quatro horas, um pouco antes do encontro em sua casa. Então, em sua casa é uma alusão à casa do Odisseu que foi tomada pelos pretendentes. Em As Sereias, o mito é subvertido pelo humor e a sátira. As sereias, que são as garçonetes, elas são as garçonetes, em vez de seduzir os homens, elas são seduzidas pelos homens. Boylan, o herói conquistador, entre aspas, segundo o outro pilantra, é a essência da vulgaridade, segundo Miss Duz. De acordo com o próprio Joyce, o episódio foi escrito com os recursos da música e, é claro, a sedução da música. Na sala, muitas pessoas cantam, ouvem-se muitas canções que deixam Bloom triste. Há várias alusões a instrumentos musicais e uma infinidade de sons. Tudo é música. A voz humana, o mar, o vento, as folhas, o pente, o barulho dos cascos, dos cavalos lá fora, xícaras tilintando, o som da liga contra a coxa da garçonete, ruído de cálices brindando de palmas da registradora é muita coisa, do relógio, o tap-tap do cego afinador de pianos, tudo é música. Além das garçonetes, são várias as sereias, não se esqueçam, Molly, Millie, a filha de Bloom, Marta, a vendedora do papel de cartas, a sereia do cartaz de cigarros, não é? A prostituta que Bloom encontra ao sair, não é? E a mais perigosa sereia é Irlanda. Isso nós vimos pelo nacionalismo do cidadão. Quando Blazes vai embora, o alívio de Bloom em sentir que se livrou do perigo de uma cena de ciúmes e violência reverente. Então, como tentei demonstrar, o triste, o sério, o trágico são vistos com humor, ironia e sátira. No épico, a fim de saber o que lhe reserva o futuro, Odisseu vai ao Hades para perguntar a Tiresias o que lhe reserva o futuro. O que predomina a escuridão, o negro barco percorre caminhos envoltos em négoas e nuvens. Uma noite de morte se desdobra sobre eles. Odisseu faz todos aqueles rituais para poder falar com os mortos, fala com todos os seus colegas, amigos mortos, heróis, pergunta como eles morreram, cada um deles conta e ele vê o fantasma da mãe. É muito triste, mas todos conseguem voltar. Ele consegue voltar ao mundo dos vivos. No romance, Bloom vai ao enterro de Padi com alguns amigos. no coche que lentamente acompanha o cortejo fúnebre, as conversas giram em torno da morte e do terror da hora final. Cumprimentam Blaise's Boylan parado em uma esquina, fato que oprime Bloom. Triste, ele examina as unhas, sabe que se sabe, que se fala, que se sabe, ele sabe que eles sabem. segundo o esquema são 11 horas. Agora, eu tenho ainda tempo? Eu já estou terminando. Segundo o esquema são 11 horas. A cena é o cemitério, o órgão, o coração, é óbvio, se para, acabou a vida. Mas para Bloom, o órgão, o coração é a sede dos das emoções, ele tem o coração partido. A arte, a religião, o sacerdote encomenda a alma do morto, o símbolo, o administrador do cemitério, corresponde ao barqueiro, e a técnica incubismo. Se íncubo é um pesadelo aflitivo, que produz uma sensação opressiva, sufocação, isso acontece com o leitor ao ler este episódio. Segundo notas de Joyce, esta é uma descida ao nada, que aterroriza todo ser humano. Embora acompanhado, Bloom está sozinho na nação dos mortos e tem pensamentos sombrios, ele lembra do filho. Se o pequenino Rudy tivesse vivido, vê-lo crescer, ouvir sua voz em casa, meu filho, eu nos olhos dele. E pensa na sua própria morte, como seria sua morte? A melhor morte é a repentina, um instante e tudo acabou, um longo repouso, não sentir mais. Sua natureza, porém, reage aos sombrios pensamentos e Bloom volta a ter senso de humor, que é uma delícia, são coisas muito engraçadas também. Ele pensa, deve ser infernalmente desagradável, não se acredita a princípio, deve ser engano, vez de outro qualquer, tenta na casa ao lado. Não é vez dele, não quer isso. É igual o everyman, que não quer isso. Como na odisseia, são mencionados infinitos tipos de morte, meu Deus, eu vou só mencionar alguns, de crianças de doentes terminais, suicidas que não suportaram continuar a viagem da vida, a morte da mãe ao dar à luz enterrada com Nath morto, morte por assassinato, por enforcamento, etc. Uma lista longa, cheia de detalhes, de humor negro, e aqui nós temos bem claro esse humor negro no cemitério. Como no incidente relatado, esse incidente rende muito, mas eu não vou ler, é só relatado, um deles no coche, eles estão conversando, e um deles conta que um dia um coche fúnebre virou na curva e lançou o caixão na rua, imagine o que aconteceu, né? E aí o Bloom começa a imaginar o humor negro se isso acontecesse com o caixão do padre, terminando com da frigideira da vida para o fogo do purgatório. Ainda com o humor negro, Bloom demonstra preocupação por casos extremos em que o suposto morto é enterrado vivo. Aí ele fica preocupado, meu Deus, como é que ele vai fazer? então ele pensa assim, devia haver alguma lei para furar o coração e dar certeza, ou um relógio elétrico, ou um telefone no caixão e alguma espécie de respirador de tela. Então, se tivesse um telefone, eles ligariam, ele ligaria rapidamente, avisaria que estava vivo. a viagem ao país dos mortos, episódio longo, sofrido, chega ao fim. Os portões do cemitério estão abertos e Bloom pensa, de volta ao mundo de novo. tanto que ver, ouvir e sentir ainda. Sentir vívidos seres cálidos cerca de ti. Então, o romance, eu acredito, o romance de Joyce é, pois, dedicado a Bloom, um homem bom, disse o autor. Como Odisseu ou Everyman, conseguiu sobreviver a todas aquelas tentações, a todos aqueles perigos. e disse sim à vida. Como mole, sua esposa vai dizer sim em seu monólogo. Só para concluir, eu só posso concluir contando que a releitura de várias releituras que eu tive na vida desde 82, a releitura recente do Ulisses me convenceu que o romance tem ainda muito oferecer no século 21. Muito obrigada. Muito obrigada, Munira, por essa excelente apresentação do Ulisses. Foi ótimo, é tanta informação, tanta coisa boa que tem esse livro que justamente, logicamente, não? temos que reler várias vezes para poder agora entrar dentro do próprio capítulo da USP. Eu passo a palavra para o embaixador Sean Roy aqui presente para poder encerrar. Só saibam que essa palestra vai ficar no nosso site disponível para todos aqueles que gostariam de reouvir a palestra, aqueles que não tiveram a oportunidade hoje, e também convidar a todos para o dia nove, que vamos iniciar em forma de workshop a leitura do capítulo designado para a USP. Por favor, Sean. Obrigado, e eu quero só te dizer, eu concordo, é impossível dentro de 45 minutos para cober todo esse livro, mas eu tenho muitas coisas de pensar um pouco mais sobre, e muito obrigado mais uma vez, Monira, com certeza, Ulysses, viva! Muito obrigado. Muito obrigado, Sean, por ter participado desta apresentação. Mais uma vez, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, novamente, a todos da presença e por esse excelente concurso que está lançado agora para todos os candidatos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, tchau, e pra vocês. tchau.